O Flamengo e o Brasil é o diabo. Isso é coisa do Brasil? Não é, né? Será que lá fora assim os caras... Não, é do meu país, eu vou torcer. Não sei se é assim, cara. Ah, eu acho que não, mano. E na boa, cara, nem tem que ser. Nem tem que ser. Isso aí, mano, é a maldita lacração que hoje em dia existe. Ó, vou te mostrar como é que você tem que ser. Porra nenhuma, mano. Futebol é da hora pela rivalidade que tem, mano. Esse bagulho, ah, é porque o fulano de tal é Brasil hoje na competição. Porra nenhuma, mano. Nem a pau. Brasil pros torcedores do time dele, mano, tá ligado? Tipo, eu não vou torcer pro São Paulo, Palmeiras ou pro Santos porque vai pegar o Barcelona, mano. É. Pra quê? Torcer pros caras pra amanhã. O cara é otário, chupa, sou campeão do mundo, você não é, tá ligado? Tipo... Talvez só achar com a incoência a gente tem esse negócio, né, de torcer pro... E vou falar também, não torço também, viu, mano? Porque o bagulho é o seguinte, mano. Lembra o São Caetano? Chegou na final de Libertadores antes do Corinthians. Imagina se os caras ganham. Você é louco, mano? Os caras são, São Caetano já é, mas vocês não são. Porra nenhuma, São Caetano que se dane, mano. Mas você vê como virou a piada, né, cara? É o que você falou, se não ganhar esse ano, o cara vai ser muito difícil. Porque os caras montaram um time, não ganhou uma vez e já era. Agora vamos infestar de europeu, né, mano? Vamos colocar seis europeus na competição agora. Seis ou é oito? Mas tá aprovado isso? Vai ser assim mesmo? Então, não, ainda tem o estudo aí. Não tá 100% certo. Não tá 100% certo onde ia ser o Mundial, mano, no bagulho. Ah, esse negócio de jogo único no final do Libertadores já é chato, né, cara? Ah, porcaria, velho. Querem copiar o que é lá na Champions, né, cara? Mas eles perdem mais dinheiro também, não perdem, não? Cara, mas na boa, por exemplo, a Champions até tem uma razão óbvia pra acontecer isso, porque, mano, qualquer cidade que vá abrigar um jogo de final de Champions é um ponto histórico dentro da Europa. Pô, você vai lá, Munique, Berlim, você vai, sei lá, pra qualquer outro lugar, lá, Paris. A Europa é quase um Brasil, a Europa toda é um Brasil, né? Exato, de trem você vai pra qualquer lugar, você não precisa nem pegar avião. Agora aqui, mano, imagina, por exemplo, uma final de Libertadores cai lá, sei lá, na Venezuela, velho, tá ligado? Tipo, imagina, cai uma final de Libertadores na Bolívia, como você falou, ou qualquer outro país, assim, que não tenha tanto apelo assim, cara. Foi no Chile, o ano passado, do Flamengo? Foi, em Santiago, não foi? No Santiago, né? Não, não, foi no Peru. Foi no Peru? Foi no Peru. Cara, olha que sem graça, cara. Ah, mas eu acho que vai ter algumas cidades aí, né, que de repente vão ser nichadas ali. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, sei lá, Buenos Aires, Santiago, tipo Metrópolis, os caras não vão jogar, tipo, Equador, Guayaquil, uma final de Libertadores, não vai, né? Então, é embaçado, mano. Mas na Europa dá pra fazer, mas eu acho que esse lance de você colocar um jogo único é uma porcaria, mano. Porque o da hora é jogar em casa e fora, mano. Claro. É a graça. Igual o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos também, acho um puta porra, mano. Puta chato pra caramba. Era muito mais da hora quando classificava até o oitavo, depois aí o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e vai indo, tá ligado? Muito mais legal. Só que os caras querem copiar a porcaria do que acontece na Europa. É mais justo, tá? Ah, é mais justo, mas é chato pra caralho, né? Nem sempre o que é mais justo é legal, né, cara? É. Mas tá. O que você acha, Mandíbula? Cara, não, eu acho que tinha que continuar... Você pegou o Campeonato sem ser Pontos Corridos? Pegou, não, um tempinho? Cara, muito pouco. Muito pouco. Sério? É. Não, eu peguei... Desde quando o Pontos Corridos? 2003, não foi? É, isso que eu ia falar. Foi o Cruzeiro, né? 2003, eu acho. Cruzeiro, o campeão. Foi o primeiro, né? É. Então, eu nem cheguei, eu só peguei Pontos Corridos direto. Pô. Pontos Corridos, que chato que ia ser. É, tá lixo, pô. Tá lixo. Mas eu tava falando com você essa semana, eu tava falando do Mundial, se o Palmeiras não ganhar essa vez, esquece, mas eu acho que esse time do Chelsea aí é bem batível, hein, quem passar... Batível? Batível, acho que quem passar não vai ser um, igual o Marcão falou, um massacre, igual o Liverpool e São Paulo lá, que o São Paulo ganhou numa bola. Eu acho que vai ser um jogo... Se o Flamengo ganhar, eu falei, eu acho que o Flamengo é favorito contra o Chelsea lá, cara. Ah, é? Eu quero saber, mano, o próprio Liverpool, quando pegou o Flamengo, mano, não foi um... Tudo bem, eles perderam os gols, aí o Firmino perderam os gols lá e tudo mais, mas não foi aquele espanco, não. Não foi um massacre, não, não. Porque o Europeu, mano, na boa, mano, ele não liga pra esse Mundial igual o Sul-Americano liga. Isso é fato. É o jogo da vida pra gente, pra ele. Exato, os caras tão andando, os caras tão indo lá pra comprar uns McTosh lá, tá ligado? Tipo, o bagulho lá, como é que... Tamagotchi, mano. Tamagotchi. Eles não vão ter uma... Chegar em casa, eles não vão ter uma puta pressão da torcida que perdeu. Tem nada, mano, os caras nem ligam direito pra isso aí, mano, tá ligado? Isso é coisa de sul-americano, sul-americano tá pilhado, pô, quero pegar o Europeu, porque aí tem uma síndrome de vira-lata, né? Bater na cara dos caras que têm dez vezes o meu investimento, cem vezes o meu investimento. Agora, pros caras, mano, eles vão pra gente, assim, falar, vocês passam fome, vamos levar um sabonete e dar pra eles, porque eles não devem nem ter sabonete lá. É, os caras pensam isso mesmo, mano, os caras são meio arrogantes quando falam da América do Sul, né? E também não tem como não ser, mano. O mundo dos caras é aquele continente... E aí